Música Hoje o nosso programa de beleza, saúde e bem-estar está super feliz Gente, nós estamos recebendo um parceiro novo Que tem tudo aquilo que a gente ama, produto pra cabelo, pra pele, pras unhas Tudo aquilo que nós mulheres amamos, não é? E melhor, gente, a gente compra direto da fonte Eu estou aqui na Fino Trato A Fino Trato que é um espaço, é uma casa aqui na Dom Pedro II Em frente ao Bisoliteia Que trabalha com moda e com beleza E aqui no Beleza é claro que a gente vai falar de produtos maravilhosos Então venham comigo pra conhecer e dar as boas-vindas pra esse parceiro Nós vamos conversar com o Júlio O Júlio, tudo bom, Júlio? Tudo bem, cara? O Júlio que representa essas marcas todas maravilhosas Que a gente, nós mulheres, amamos, não é, Júlio? Exatamente, cara O que a gente buscou aqui na loja Trazer produtos de alto valor agregado, de qualidade Mas ao mesmo tempo com algum componente de novidade Alguma coisa criativa Pra fugir um pouco mais do mesmo Claro Escapar das marcas que convencionalmente se encontram no mercado Sem perder qualidade com isso Uma super qualidade Uma super qualidade Bom, a ideia então foi trazer os produtos aqui E também pra que o preço deles na loja não afaste o público Claro Por conta deles e sim os atraia o público pra que os conheça E tem aqui também uma opção, além da opção da moda A opção do item com o item de beleza Eles conseguiram juntar as duas coisas Uma coisa que todas as mulheres amam Que é beleza e moda A Finutrato trabalha com moda, como vocês estão vendo Mas daí vocês vão ver lá no nosso programa de moda Porque no de beleza a gente só vai falar de beleza, não é? Isso aí Cuidados pras unhas, cabelos Contemplando todos os tipos de mulheres e homens, não é? Exatamente A ideia qual é, cara? É ter sempre produtos com algum componente criativo Alguma novidade A gente tá sempre muito atento ao que tem de melhor Ah, eu quero pegar então o top, top, top que todo mundo vai querer Sabe o que é isso aqui? É um primer pras unhas Isso é uma febre Pois é Um primer pras unhas Pra deixar a unha perfeita pra aplicar o esmalte É isso? Exatamente Ele é a base de ácido hialuróico, né? E opera perfeitamente pra esse propósito A gente vai fazer demonstrações Podem ter certeza Não é, gente? Exatamente E toda a linha, na verdade, da gado tem um escopo de buscar novidades dentro dessa área Né? Desse segmento Aqui, isso aqui é destinado só pra quem tem cabelos crespos, não é? É, crespos ondulados ou cachados Todos os tipos de cabelos que não são lisos, né? Na verdade E aí, inclusive, a tampa identifica Me diz uma coisa, Júlio Eu quero aquele alquim gel que é de espuma O alquim gel que é de espuma? Eu achei incrível Aqui Que eu vou mostrar pra vocês A Carmen tá fazendo referência à nossa espuma Não é um álcool gel Ele funciona como um álcool gel Olha aqui, gente A grande surpresa dele é que ele não é um álcool gel A pessoa vai usar, né? Imagina que vai ter um álcool gel Na verdade, tem um produto de muito melhor sensorial, aspecto sensorial E ele parece um creme Ele é bem hidratante, ele tem uma função hidratante Dá vontade de usar, né? Muita E o cheirinho, vocês não têm noção o que é Isso aqui é legal pra deixar em casa Dentro do carro, não é? Na bolsa Pra quem tem algum negócio, consultório, escritório Claro Por seus netos Tu vai oferecer uma coisa que tem um cheirinho bom, né? É, diferente do álcool, né? O álcool gel, muitas vezes É uma delícia Às vezes alguma resistência, né? Por conta, às vezes resseca Eu acho isso Eu acho que o álcool gel, quando tu passa, ele resseca E tu fica com aquela sensação de que tu tá com a pele seca E a espuma vem pra cobrir essa... Isso aqui é incrível Gente, além disso, hoje nós estamos mostrando pra vocês por alto Tem uma linha infantil maravilhosa Super testada dermatologicamente, não é? Porque criança, a gente tem que ter cuidado, não é? Exatamente E também com uma sustentabilidade, né? Claro E responsabilidade na fabricação Que nenhum componente foi testado em animais Então tem certificação disso Claro Porque com criança não se brinca, né? Não se brinca Isso aí Além de eles serem lindos e super atrativos Olhem os kits, que amor, gente Então aqui tem colônia pro bebê Tem a esponjinha Tem o sabonete líquido, não é? Champuzinho Champuzinho Essas colônias aqui, ó Elas são incríveis Eu já experimentei todas elas e achei maravilhosas Essa aí já é a linha Essa é uma linha mais teen, não é? Isso, exatamente Mas que também serve pra mulheres Porque ela é maravilhosa E aqui, ó Isso aqui é um xodó Porque isso aqui Tu bota no cabelo E realmente ele faz o que diz aqui na frente, né? Sim, faz o que diz Exatamente Não, é incrível, gente Então Vai ter isso, vai ter uma demonstração, né? Vamos, nós vamos fazer demonstração de tudo Júlio, me diz uma coisa Essas peças aqui Isso aqui é tudo vendido Aqui na Finutrato Sim Pro consumidor final Com o mesmo preço que as lojas Que trabalham com essas marcas trabalham, não é? Exatamente E também E se aqueles lojistas especializados quiserem trabalhar com isso O Júlio tem uma distribuidora que dá pra vender pra interior, litoral Aonde pega o nosso programa, não é, Júlio? Exatamente E aí a gente trabalha de uma outra forma, né? Claro Fazendo uma entrega com preço É diferente É distribuidor, não é? É outra história Mas a vantagem é que nós, mortais Podemos comprar um produto que tem a qualidade de um produto profissional Que é usado por profissionais, não é? E por que trazê-los pra cá pra vender, né? Além da distribuidora? Porque aqui a gente pode oferecer o serviço Claro De explicá-los, de aplicá-los Sim, aqui tem toda uma consultoria, né? Aqui o conceito da loja é Entrar aqui e conhecer de fato todo produto que tiver interesse Pra sair comprando o que sabe, o que foi explicado, o que foi testado Porque a ideia não é fazer nada a toque de caixa Com certeza A pessoa vem com calma E sai com calma Com o produto certo E com o produto muito bacana Imagina a curiosidade do público Vamos nem falar nesse equilíbrio Pra conhecer um produto que foi desenvolvido Pra quem tem extensão capilar E depois a gente vai contar Por que ele é desenvolvido pra isso E como é que ele age É isso aí, gente Então vocês não podem perder os próximos programas Quem tiver a oportunidade de assistir o nosso programa Agora é nessa terça-feira Tem uma matéria bem ampla no nosso estúdio Sobre o espaço filo, trato Espaço completo, não é? Exato Mas a gente quer receber eles aqui também, não é? Com certeza E assim, ó, gente A casa trabalha hoje ainda Com portas fechadas Tem que apertar Tem estacionamento Mas aqui você pode vir sem compromisso nenhum Apenas pra conhecer se quiser, não é? Certo, mas muito em questão de pouco tempo Isso aí é pouco tempo Isso aí é pouco tempo, né? Já estamos em obras ali pra ter O acesso bem evidenciado Que é pra pessoa poder passar aqui E já se sentir convidada a entrar E já está convidada E se sinta em... Não, nós não estamos convidando Nós estamos intimando Intimando, intimando Vamos intimar? Vamos intimar É isso aí, então você vai conhecer A partir da semana que vem, ó Cada um desses produtinhos aqui Pra deixar a gente muito mais bonita Julio, super, super obrigada Eu que agradeço, Carmen Adorei receber vocês aqui no programa Porque a gente aqui no Feminíssima A nossa missão é sempre buscar grandes achados Excelentes oportunidades E trazer um produto honesto, bacana, com preço justo E é isso tudo que a Finutrato traz E a gente fica muito feliz por poder ter Né? No nosso mix aqui Todos esses produtos que carregam Esses componentes que você refriou agora É isso aí Semana que vem Mais Finutrato pra vocês É isso